Agora já é bom suar Tô subindo pro meu quarto, pessoal Vou filmar o corredor pra vocês Nossa, tá muito gente Oi gente, tudo bem com vocês? Eu desci aqui numa galeria Que fica Embaixo do meu hotel Eu tô hospedada aqui no Riet Regência, aqui em Paris Aí eu desci aqui pra ver o que que tinha Tem um monte de loja, mas tá mó breu Tipo, tá mó vazio Tem ninguém Vou filmar as lojas pra vocês Tem Gap, tem Hugo Boss Bora lá, filmar Mas é, tá vaziozão Tem ninguém Olha que vazio Esse lugar aqui é tipo uma galeria Fica embaixo do hotel que eu tô hospedada Tem um oncioso legal De gringo Bacoste, fogo pós É muito menos a noite agora Tudo fechado É época de Natal Paris tá uma loucura, gente Os outros viados estão por greve É por aqui? É? É Nossa, a galeria parece um labirinto, né? É Acho que não vai se perder aqui Ainda tem um andar de cima Do lado que é Tá, tá Eu já me perdi Aqui é o Hugo Boss Vamos ver a vitrine da Hugo Boss Gente, isso aqui é enorme Eu tô tipo Sub-solo, sabe? Do hotel Eu nem sabia que embaixo tinha um shopping, né? Uma galeria Cheio de loja Só que assim Vocês tão vendo? É oito e meia da noite Tá tudo fechado Nossa, dá pra se perder aqui ainda, não? Olha Não parece que tem parida Um lugar tão vazio desse Oi? Todas as lojas já estão fechadas É Chegou a ver o preço das algumas As lojas que você desceu aqui, ó Nossa É Oze Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto